Buenas! Então agora pega essa dica aqui super especial e pleonasmo vicioso. Veja essa aqui, CESP-TC1. Então dizia assim, há 10 anos um terremoto financeiro atingiu a Ásia com rescaldo na América Latina. Beleza, estava lá no texto. A banca vem, o CESP vem e fala assim, preservam-se a correção gramatical e a coerência textual, o sentido do texto, com a vantagem de reforçar o período de tempo envolvido ao se inserir o advérbio atrás, depois de 10 anos. Então depois de 10 anos vem aqui assim, inserir o advérbio atrás. Há 10 anos atrás, um terremoto financeiro atingiu, não é assim que geralmente todo mundo fala? Então, ainda mais quando você não sabe direito se esse A aqui é o A do verbo alveio, enfim, é normal falar há 10 anos atrás e parece que está reforçando a ideia do período envolvido, certo? Mas se eu já estou usando o A do verbo alveio indicando o tempo decorrido, A do verbo alveio indicando o tempo decorrido, nós não usamos o advérbio. Ou uma coisa ou outra, usarmos dois é chover no olhado, ou olhar no chovido, como eu gosto de viver. Então veja, isso se chama preonasmo vicioso. O que é preonasmo vicioso? Uma repetição desnecessária. Não enfatiza nada, é desnecessário isso. Então na verdade, veja só outros exemplos, o assessor foi o elo de ligação entre os empresários. Não é comum falar assim, mas se é elo já é para ligar. Então não tem elo de ligação, foi o elo entre os empresários. A ponte entre os empresários. A vítima sofreu uma hemorragia de sangue, mas emo é sangue, e ragia é um jogo. Então hemorragia de sangue só pode ser de sangue hemorragia. Por isso, sofreu hemorragia. Então esses detalhes são especiais, porque no dia a dia eles não pesam tanto. Mas na redação, no seu concurso sim. Então esse item do CESP está errado. Não reforçaria o tempo, a ideia de tempo, porque é um erro gramatical. É um vício de linguagem chamado preonasmo vicioso. Bacana? Pegou essa dica? Então fique com a gente. E olha só. E o Raul? O Raul podia falar assim? Eu nasci há 10 mil anos atrás. O Raul pode, professor. Por quê? Porque ele usa licença poética. Ele fere a norma, mas para ganhar ritmo, harmonia com a música, e depois lá na frente rimar com o outro verso. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Entende? Então aqui sim, beleza. Licença poética. Nesse tipo de texto pode. Na sua redação não pode. Na prova de concurso não pode. Então esse tipo de texto estava errado. E você estude para camaritar. Então curta e compartilhe com alguém que precisa conhecer esse assunto.